Falei pra sentir que eu ia zerar dois jogos que ela enche o meu saco pra zerar. Falei pra sentir que eu ia zerar. Falei pra sentir que eu ia zerar. Falei pra sentir que eu ia zerar. Ai Jesus, ai Jesus, que graça. Ah, é o 8? Pode ver. Não sei, faz tanto tempo que eu não jogo que eu até esqueço. É porque esse não tá como o Resident Evil tal, tá como o Village, Village alguma coisa. Mas enfim, pode ser um pouquinho forte. Esse daqui do Guardiões da Galáxia tem quantas horas que você falou, Cintia? Pra zerar? 40? 40 horas e a gente jogou duas? Falta só 38, mas tá de boa. O Resident Evil deve ser umas 24? Mano, a gente tava jogando. O meu visão, ele caiu do nada. Essas porra amaldiçoada, bicho. 18 capítulos. É que depende, mano. Que nem tipo assim, ó. Primeiro capítulo, a gente demorou pra caramba. Primeiro capítulo deve ter dado o quê? Uma hora? Uma hora e pouco? O segundo já foi só conversa, mano. Não foi muita coisa. Então depende muito, né? Se for... É, enfim, não tem como saber se demorou muito ou não. Ainda mais se... Depende do ponto de... Se eu sou burro ou não, de conseguir apertar o bagulho. Exente umas 15? Cara, eu lembro quando eu zerei o... O 7. O 7 foi rapidinho, né? Foi o 7, mano? Foi o remake do 2. Não lembro agora. Que foi tipo 8 horinhas de live em seguidão. Posso virar rapidinho. Tem que demorou pra caramba. Tem que demorou pra caramba. Mata, 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 vai, vai, vai. Nossa, aqui o Mark foi lá atrás, acho. Foi pelo pouco o que ele não fez ali. 24 horas a média? Caralho, tu falou bem mais tranquilo. Tu não falou não? Ou, eu que viajei no rolei. É, 24 horas também não vai demorar muito não, mano. Tá de boa. Se vale mesmo a pena, você não vai dar. Venha me enfrentar! Você só pode me juntar a você. Ele roubou o meu azul, mano. Roubou nada. Fala, Carlos. Boa noite, meu querido. Como você está? Cuidado. Boa noite. eu ia para cima se ele aguentasse ficar um mal um pouquinho eu até ia para cima mano mas não vale a pena acabei de sair do Instagram chamada Esmeralda porra tá bom mas eu não consigo sair do Platina cheguei no Platina 2 aí caí 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 e voltei Platina 4 um dragão lá em cima velho tá difícil velho tem hora que você pega um filme bom mano tem hora que você pega um filme mal ruim tá ligado perigo Bateando pra mim foi até que fácil sair Puta cara Ó, foi difícil eu sair do ouro Aí quando eu saí do ouro Eles vão lá pro drag Seus Seus E aí Se os caras tivessem avançado, dava pra gente ter matado, mano Mata, 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 mata Vamos, rapaziada, eu preciso de alguém pra dar dano aqui, mano Boa Boa, rapaziada É isso Sai, sai Boa O problema é isso, mano Nego emociona demais, véi Mano, mata, sai fora, véi Pra que ficar, mano Aí, ó Meu double keep pro maluco ainda vai matar mais um ainda Ah, véi Nego emociona demais, mano Cicatrizes nos céus Vem piedade para os fortes Nossa, eu jogava limbo pra caralho, véi Saudades Então, mano O problema é que se eu entrar no Horalto ali Os caras vão vir pra cá Eu vou morrer, véi Agora dá pra fazer Horalto Vem, 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 vem Vem, 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 vem Nossa senhora Agora essa mina tá muito forte, véi Vem, 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 vem Pera, aquela hora Se eu fosse no Horalto Aquela hora lá Ia dar merda Maldito, ainda pegou o Horalto Era pra eu pegar Então, mano Eu já joguei Eu já joguei uma partida hoje de tarde Que os caras subiram a Horalto Os caras subiram o drag E eu desci a Horalto Só que O problema é isso, mano Aliado eliminado Inimigo eliminado Aliado eliminado Aí, os caras emocionam demais Caralho, mas eu tava vendo Eu tava matando de boa Aí só Ela tinha que segurar de boa Aliado eliminado Eu solto o Horalto Onde você quiser, porra Não vai levar aqui não, desgraçado Aí, voltando no bagulho Eles Fizeram o drag em cima Eu desci o Horalto pra fazer Aí, tava no final do Horalto Eles tentaram o drag Desceram Mataram o meu time no mid E ainda mataram Pegaram o Horalto deles Aí, só pôr a viola no meu irmão Onde é, rapaziada? Aqui no... Olha lá Inimigo nenhum Concedo ao meu nome Caralho, meu negócio Falou O cara Voltou dro Turra Tô Fala, tio! Como você tá, meu querido? Só tranquilidade, tio? Suavão? Onde que tá a vida aí? Vou matar lá em cima. Estão atacando a torre sobre o mundo. Passando marcha junto a mim. Torre destruída. Mata atrás, rapaziada. Ah, eles vão matar isso. É, tá certo. Feito. Vamos fazer drag, hein? Vocês não querem fazer um dragzinho, não? Estão atacando a torre sobre o mundo. Torre destruída. O poder desses eutises é só um eco do nosso. Vem aqui, mano. Alguém tem que me comer. Se alguém vai esconder, dá pra dar dano nos caras. Sai daí, tio. Tu vai morrer, Zé Ruela. Eu sabia que eu ia morrer assim, filha da puta, né, mano? Eu sabia. Não, não, rapaziada. Não vou começar a brigar aí, não. Pelo amor de Deus. Agora vai. Agora mata, agora mata. Não vai matar. Matou. Cara, é isso que eu fico puto, nego. Eu compro umas brigas que não tem nada a ver, mano. Ah, dois drag nos caras. O mundo. Lá em cima, levando torre, velho. Vem de estar com a gente ajudando. Os caras reclamam que Django não pega drag. Você acha que eu vou pra lá fazer o quê, vixão? Vou pegar o quê? Vou morrer, né? Ah, te foder, porra. Eu sou otário agora pra ficar morrendo de graça. Vem cá, vem cá. Sangue de Jesus. Não tem como não, velho. Pelo amor de Deus, meu irmão. Ó. O mundo levando lá em cima, em vez de tankar pra nós, a... A desgraça lá em cima, sei lá fazendo o quê. Ó, o nego levando aqui. E ainda o nego fala... O nego ainda reclama do Django, velho. É brincadeira, né, mano? O nego reclama do Django. Ainda é brincadeira, velho. Os caras querem que eu vou lá no drag. É foda, velho. Ai, mano. Cara, eu não compro drag. Não compro... Arauto, não compro nada. Se não tiver certeza que eu vou conseguir, tá ligado? Mano, não adianta eu pegar e... Não compro nada. Ah, cara. Não compro nada. Não compro nada. Não compro nada. Eu não compro nada. Mas eu vou te dar o meu like. Todo mundo ali, mano. Não adianta, mano Eu não compro se não tiver certeza, velho Eu não vou no dragão pra fazer o bagulho inteiro do drag Tem que levar ali em cima Quatrocentos de vida Tinha que ter levado essa daqui com a arauta Interrei-me o arrependimento Juntos Ah, caralho Na hora que eu apertei o bagulho, mano Fala-me, Caiozinho Seu lindo gostoso Como que você tá, mano? De boa? Mano, pior que se o time jogasse É, se bem que não, mano Deixa eu ver como é que tá Aí ele ia tá 10 barra 3, mano Mano, o master dos cara Tá 0 barra 6, barra 12, velho Tipo, o master dos cara Não tá nem jogando, tá ligado? O problema é que o nosso Ó, a Caixa tá 3 barra 7 Ela tem que tá com mais Os caras mataram ancião Mataram quatrocentos mil dragão Mano, olha isso aqui O cara tá fazendo azul Sem precisar de mana Isso daí é pra f... Enterrei meu arrependimento Juntou meu nome Estão atacando a torre superior É, os caras tem que levar lá em cima Calma, os caras não levam lá em cima Estão atacando a torre do inibidor Peguei uma aqui também, fodeu Não sei se essa troca foi boa não Estão atacando a torre Ataque na torre Tchau, minha cicatrizes nos céus Vai, filha, só corre, mano Só corre que o papai te solta comigo Dá nem pra usar flash, piada Ela sobreviveu? Sobreviveu Sobreviveu, caralho Vai morrer, mano Ah, não tem como não, mano Quanto que tá? Ó, Zed 10 barra 7 Tristana 9 barra 3 Não tem como se eu tancar os caras mais não, véi A mina tinha que ter saído ainda É, então, problema que... Eu acho que o que deu merda no começo Foi as primeiras batalhas ali, mano A gente juntou pra trocar o... O mundo tava lá em cima, tá ligado? Se o mundo tivesse com a gente A gente tivesse ganho as trocas Porque o mundo tava só levando as torres, tá ligado? Tudo bem, ele levou as duas torres do mid Do mid, ó Levou duas torres do bot E deixou bem miada a terceira Só que o problema aqui daí, né, mano Custou drag, custou a porra toda É de Pantheon, ó, tá bom Lembrete mortal? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se eu trocar esse Esse daqui Que tá nessa minha build Por esse daqui Será que vira mais, mano? Caralho, mano O cara lembrou do Brasil Clasher Esse é das antigas, hein? Não tem followage, mano Eu não procurei nada da live Tamo só nas playzinhas de boas Nossa, esse escudo Se o Fábio Ai, Olaf, velho Puta que pariu Olaf, esse time dos caras começar ganhando E Olaf Pegar valor, filho GG Zed, eu odeio Zed E Yashu, eu também odeio Yashu, velho Yashu Yashu é muito ruim Nosso time tem Nosso time tem O Brand tá indo de suporte Pra Katelyn O Figgs vai no meio E o Pantheon vai top É, sei não Acho que vai dar ruim esse jogo aqui, velho Mas é ruim pra caralho É Vocês eram de um mod Nao de anel O que você tá falando, Mikael? Cala tua boca nisso Você nem me deu sub ainda, velho Que moral que você tem pra falar alguma coisa aqui na minha live Boa sorte aí Deus abençoe, Naisman Caraca, chamando E caiu pra jogar Fortnite, irmão. Ai, você tá na badzão, velho. Joguei... DBD no começo da live, me casam. Oh, confia, cara. Confia. Ei. Relaxa, vem em mim, vem em mim. Vem em mim que é sucesso, pai. Nem vou pra lutar de tarde, ele já... Aliado eliminado. Aliado eliminado. Vamos nessa. Aliado eliminado. E aí... Quem é aí que encará o campeão? Quase, hein? Se o cara tivesse vindo junto comigo, a gente pegava e matava O cara demore Tô ganhando várias no Fortnite, eu não vi, acho que é mentira Quem é aí que encará o campeão? Pronto pra lutar Aí, se for Pronto pra lutar É, não Vai, 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 vai Pelo amor de Deus, mata ele Ah, não é possível que você vai tomar o LED desse cara não Aí ele foi juvendo demais, mano Morreu Aí ele foi burro demais Se ele não tivesse ido daquele jeito ali Talvez ele não tivesse morrido, velho Pronto pra lutar Pronto pra lutar A caminho Cai dentro Agora é minha vez Quem é o próximo? Vamos nessa Inimigo eliminado Nossa, vamos puxar essa torre aqui, velho Foda-se, vem Agora eu e tu tu e eu Vai, rapaziada Pelo amor de Deus Boa Pronto pra lutar Só que agora os caras vão vim Vão vim pra foder ali, velho Eu vou levar lá top, velho Pega meu arato no top Quase dois meses que eu não jogo Mas isso é ruim, né, mano? Né, não? Ó, esse primeiro item já começa a dar um grau É, ele que é o mole Deve ter ficado lá na... Pronto pra lutar Tá, 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 tá Tchau, tchau Tchau, tchau caralho, é muito azar, esse cara, velho, mas levou top, tá bom caralho, ah, tá, levou mid, pensei, caralho, ele levou mais uma ali caralho, o nego, tá forte, hein, puta que pariu já nasceu drag, ainda não, por 30 segundos, pô Hum, vai dar merda Pronto pra luta, agora é minha vez Tamo junto, hahaha Tamo junto, meu neném Tchau 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 E agora é minha vez. E aí, caralho campeão. Estão atacando a torre superior. Iaixo é absurdo, mano. Mas se bem que os edge dos caras tá 5 barra 4, véi. Quanto que tá o Iaixo? 0 barra 3, tá meio... É, tá ruim pra caralho. Vou carregar mid, mano. Vou tentar abrir mid aqui. É, não consegui abrir, abriu, mas tá bom. Bem, filho. É, desgraçada. Vai, 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 vai. Aí foi de B. Mole também, né, mano? A fome de levar o bagulho é foda. Tá útil, mano. Você tá forte, não? Vamos, Ness. 1 e 20 pro drag ainda. O Olaf tá ruim pra caralho, véi. Já tô com sorte. Já pegamos o Olaf com o Stompad. Meu amigo, era meu amigo. E aí, caralho campeão. E aí, meia, meia, meia. E aí, 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 meia. Não vai matar meu duo, não, rapá. Palhaço. Vamos nessa. Surpresa. Voltei. Deixa eu voltar pra base pra pegar o... É, vai dar tempo de eu voltar pra base. Pegar aqui e ir lá pro drag. Pera aí, rapaziada. Tô chegando. Tô chegando. Não, sai não, véi. Ranchando os caras, pelo amor de Deus, mano. Vocês ganham essa trocação, bicho. Pronto pra luta. Aliado eliminado. Atacar. Vamos nessa. Ataquem este campeão. Que lindos brilho. Ai, dê. Quem aí, quem encarar o campeão? Engraçado. Agora é minha vez. Pronto pra luta. Nossa, sorte que ele tava aqui, senão eu ia morrer. Ah, nossa, mas eu tenho o Guardian aqui, assim. Vem com o cara aí. Quanto que tá o Olaf filmando? Zero barra cinco, véi. Caralho, mas o Yash 1 barra 4 tá osso. Estão atacando a torre superior. Que lindos brilho. Pronto pra luta. Caralho, essa duplinha aí, eu e o Pão, tem outra pica, véi. Que lindos brilho. Que lindos brilho. Que lindos brilho. Mano, o problema dos caras é que eles só querem lutar, mano. Eles nem vêem o mapa do restante, tá ligado? Deve atacar o que, mano? Acabou esse jogo já, velho. Eu fui pelo caminho mais longo, né? Tchau. 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 Nem sei o que aconteceu aqui, velho. Caralho! 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 A tru da tru, mano, que eu e o Pantheon jogamos bem, mano. A gente juntou ali numa duplinha que foi bom. O maior problema dos caras é esse aqui, mano. Mano, olha esse Olaf, velho. Zero barra oito, mano. Puta que pariu, zero barra oito. O Zed dos caras tava carregando, velho. O maior problema é que, porra, o Zed tava matando pra caralho também, mas o que ele tava matando ele tava morrendo, velho. Porque, tipo, não tinha mais ninguém no time dele pra ajudar, tá ligado? O suporte dos caras tava mal ou menos. O suporte, sei lá, dava pra ter jogado melhor. É, tava, tipo, pique nosso suporte. Nosso suporte também não tava essas coisas, não. É que eu não acho o Brand muito suporte, tá ligado? Enfim. O Fizz também tava zoando pra caralho, mas ele jogou... Pelo menos as fights que eu lembro... Eu não lembro dele tá dentro da, tipo, das fights, tá ligado? Então... Nossa, um campeão que eu adoro jogar o mundo, velho. Caralho, o mundo é só você botar bagulho... É só botar... Só botar as paradas nele... Tipo, juntou uns dois, três itens nele ali, mano. Você só anda, tá ligado? Vai pra frente e bota os caras pra curar atrás. Vou mandar ali Zed. O Zed da outra vez fez coisa pra caralho. Jana Jungle, eu nunca joguei, mano. Caralho, a gente baniu quase... Tipo, quase a mesma coisa, mano. Zed e Lux. Ó, de Jungle King que eu já joguei, mas eu joguei bastante com a Vi. Já joguei com Master. Panthen, eu gosto de jogar pra caralho o mundo. Nem sei do que que eu vou jogar. Eu joguei do Pong também. Mas acho que o Pong não tá tão bom agora. Ah, Momon nunca joguei, velho. Shinzau também joguei bem. O Ramos também nunca joguei. Li sim, eu comprei pra jogar. Puta que pariu, mano. Sou muito ruim de Luizinho, velho. Meu Deus. Ai, do que que eu vou, mano? Eu vou de mundo. Será que vai dar merda? Se eu for de mundo, vai, né? Minha espada a seu dispor. É sempre quando eu jogo de Yukon, mano. Teve uma época que eu gostava de jogar bastante de... De Fiora no top, mano. Nossa, minha Fiorinha tava arregaçando, velho. Puta que pariu. Então, mano. Trinda eu não sei jogar, velho. Eu tentei jogar, mas, mano... Essa fita que você falou, velho. Quem sabe jogar, mano... É um monstro. Joga demais. Parece que o cara fica imortal com o bagulho, tá ligado? Só que, mano... Eu fui jogar com ele, pelo amor de Deus, mano. Eu fui jogar com ele, pelo amor de Deus, mano. Muito ruim eu sou, velho. Vocês jogam... Vocês jogam... Low PC também ou não? Fui jogar Low PC essa semana, velho. Pra ver como é que era. Caralho, é muito diferente do Low Mobile, velho. Muito diferente, mano. Tropas liberadas. Caralho, o riozinho aqui embaixo fica fulizão, velho. Que delícia. Essa será a missão severa. Então, porque o meu problema, mano... Eu comecei a jogar... Comecei a jogar Lowzinho faz um... Faz desde o lançamento. Do... Do Mobile aqui, tá ligado? Então, eu não manjo quem quer counter de quem. Qual que é mais forte, qual que é mais fácil, essas paradas assim. Tipo, eu vou jogando com o seu curto, tá ligado? Porque eu tenho mais facilidade de jogar. Aí, normalmente, eu vou comprando campeão. Aí, eu jogo com ele pra ver se... Se ele faz alguma coisa. Caralho, já, irmão? Tem que ter, irmão, mas não rolou, não. O vinho é muito chato. Tem que ter, irmão, mas não rolou, não. Tわかinho. Um golpe de mestre. Um. Um golpe de mestre. Um golpe de mestre. Um golpe de mestre. Estou meditando. Corpo e mente. a dúvida é o maior inimigo um corte a forma antes de força aliado eliminado o que me o que me dificil eu sou muito bom para a bicuda dele tá ligado eu sempre erra a bicuda dele mas ele sim eu acho que tipo assim ele já começa a ficar meio pai dependendo não deixe que seu orgulho lhe segue estou meditando peraí fica silêncio um golpe de mestre um golpe de mestre calma irmão não dá para atacar o dragão agora porra um corte o corpo e mente estão atacando este campeão e o 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